Alô, alô, salve, salve pessoal! Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting estará ao meu lado. Olá Silvio, olá a todos. É um prazer de ofício estar aqui. E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte. Apita o árbitro e começa a partida. Que passe azeitado, hein? É, balançou o capim no fundo do gol. Que belo jogo, hein? É aí, logo no começo, sai gol. Já anima todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Foi um belo chute que bateu na trave esquerda e entrou. Duvido que era realmente essa a intenção dele, mas valeu o gol. O técnico... Que grande chance para contra-atacar. A chance criada, mas o arremesso por cima. Um bang. Nossa mãe! Tudo errado nesse passe! Pela linha de fundo! Eu já vi coisas piores na vida. Lukaku! Na cara do gol! É... Foi, 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 foi dele! A jogada foi perfeita! Agora eles estão dois gols na frente. Como é bom assistir e ainda falar de um gol como esse. Lukaku! Olha aí, tem espaço pelas pontas, bonitão. Usa! É... Foi dele! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Que azar o goleiro, né? A bola bateu na trave esquerda e em vez de sair, foi pra dentro. Gol de número dois desse jogo. Que coisa maravilhosa se deixar. Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. Olho no lance! É... Foi, 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 foi ele! Omba! O jogo está definido e eles não perdoam, não. Estão ensacando mesmo. Esse é o gol pra sair do estádio, pagar ingresso de novo e assistir pelo replay do telão. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele volta a bola de onde veio, tá vendo? Alexi Sanches. Tá lá no meio do pagode agora. Bloqueou a bola! Em cima da defesa e daí pra escanteio. Ela veio por baixo, rasteirinha, rasteirinha. É... Foi dele! Esse gol aí comprova, na realidade, a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó, se o juiz não apita, não sei não, hein? O cara botou essa bola com o GPS lá no canto direito. Não... Opa! Quase que você perde. É o ladrão, é o ladrão. Foi, 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 foi dele! A jogada foi perfeita. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai ensacar mais ainda. Parece que eles jogam juntos desde que nasceram. Uma jogada... Onde o charuto daí, professor? É... Foi, 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 foi dele! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Quando cai no pé direito desse cara, não tem erro. Tava demorando. Tiago Silva. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha a chance, pode fazer. Manda o sapato! É... Foi, 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 foi dele! Olha ele aí! Esse gol aí comprova, na realidade, a alta diferença que existe entre as duas equipes. E, ó, se o juiz não apita... Fim do primeiro tempo! Já vi muito jogo ser virado, mas é difícil imaginar que isso aconteça com uma equipe jogando tão bem e buscando ainda mais gols. Ó, se o primeiro tempo já foi esse, de chocolataço! Vocês já imaginaram o que vem pela frente? A bola está rolando para o segundo tempo, e o técnico evidentemente espera que as coisas continuem no mesmo ritmo. Isso, bonitão! Que belo passe! Onde o Charu tudo aí, professor? É... Foi, 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 foi dele! A jogada foi perfeita! Perfeita! Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil! E se der mais tempo, vai ensacar mais ainda! E esse é um canhoto bom de bola mesmo! Quando sai o tiro certo, sai de baixo! Isso sim, é que é, artilheiro! Quatro! Bang! Não, 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 não! Aí você vai perder, aí vai perder, aí vai perder, aí não dá! Tá lá no meio do pagode agora! Balançou o capim no fundo do gol! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um coco atrás do outro! Sobrou pra ele, ele botou no canto direito, sem defesa pro goleiro! Ele marca o seu segundo gol na partida! Parece que ele ganha com facilidade! Olha lá no cronômetro, 15 minutos do segundo tempo! Volta a bola com segurança! Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí! Espalmou o goleiro! Agora dentro da cozinha, olho no lance! Salva a zaga, mas vai pra escanteio! Toque curto pro colega! Chutar é importante! Do lado esquerdo é melhor! O jogo poderia ser outro depois desse belo chute! Lukaku! Olha a chance! Foi, 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 foi ele! Omba! O jogo tá definido e eles não perdoam não! Tão lhe sacando mesmo! A jogada era linda independente do gol! Com o gol, então, sai de baixo! Isso é que eu chamo de... Marquinho! Marquinho! Thiago Silva! O jogo vai ser um jogo! Lukaku! Que grande oportunidade Dentro da área É Foi, 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 foi dele Olha ele aí Esse gol aí comprova Na realidade A alta diferença que existe Entre as duas equipes E ó, se um juiz Marquinho Olha onde é que ele tá É onde é que ele tá Aí é perigo, pode até fazer Vai, vai que cê tá livre Vai, vai Boa defesa do goleiro Não segura Mas vai pra escanteio Bateu no jogador de defesa Galerão fica só de butuca Do lado direito aqui Olha lá, olha lá De frente pro crime Olho no lance É Foi dele Omba O jogo tá definido E eles não perdoam não Tão ensacando mesmo Quem sabe faz Quem não sabe como eu Fica só falando E no caso Batendo palma Pro cara que fez toda a jogada E finalizou do jeito Que ele mandou Muito bem O quarto dele Na partida A determinação O árbitro Aponta o centro Do gramado Fim do jogo Com a qualidade técnica Com a organização tática Com o preparo físico Desse time Não dava pra ter Outro resultado A não ser a vitória E é isso aí moçada O que temos Para esta noite Agradecendo muito Aqui ao Mauro Bete Pela companhia E pelos excelentes comentários Mauro Agora é hora da pizza Vamos ver quem paga hoje O que temos Tchau, tchau.